Fala galera, aqui quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo para vocês e hoje, gurizada, é papo reto, é segunda-feira, já queria desejar uma boa semana aí para todo mundo, certo? Estamos começando aí o mês de fevereiro e hoje dia 5, mano, se você está de aniversário hoje, meus parabéns, mano, tudo de bom aí para você e também que hoje é aniversário aí do Cristiano Ronaldo e do Neymar, né, que eu estava vendo no Facebook, no Twitter, em todos os lugares estão falando disso. Enfim, eu sei que tem muitos fãs aí desses jogadores que me assistem, deve ter, né, tem para todo lado aí, fãs do CR7, fãs do Neymar, fãs do Messi, então, se você é fã aí do Cristiano Ronaldo e do Messi, mano, não, do Cristiano Ronaldo e do Neymar, desculpem, eles estão de aniversário hoje, coincidentemente no mesmo dia, enfim, parabéns aí a esses ricos do futebol, não que isso agregue alguma coisa no vídeo, só estou explicando mesmo, né, só por falar, mas enfim, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje para poeta eu vou falar um pouco aí sobre o Hot League, certo? Que se você não sabe, terá uma atualização aí nesse mês de fevereiro, mano, sim, eles não falaram o dia especificamente, porque eu fiz um vídeo ontem, né, de ranqueadas e eu botei assim no título, últimas ranques dessa temporada, aí muita gente perguntou para mim nos comentários que dia que acaba a temporada, que dia acaba, mas eles ainda não anunciaram, eu pelo menos não sei, né, ainda não anunciaram o dia exato da nova atualização, que será o fim da temporada 5, da Season 5, certo? Então iriam resetar aí todos os ranques, teriam que fazer MD10 novamente e tudo mais, mas eles falaram que a atualização será nesse mês, mano, e é previsto que seja na primeira quinzena desse mês, ou seja, até dia 15 eu acho que já terá a nova temporada aí no Rocket League, mano, mas não é só isso que eu vim falar no vídeo de hoje não, mano, porque além da nova temporada, vai vir muitas coisas nos próximos meses no jogo, eu fiz uns vídeos aí recentemente falando de novas ideias que poderiam vir no Rocket League, dando uma crítica, né, sobre o jogo e tudo mais, e realmente eles estão fazendo muita coisa, mano, vai lançar no mês de março, abril, nessa faixa de meses aí eles não divulgaram exatamente o mês ou o dia, obviamente não, mas será lançado aquele negócio de torneio, o que seria uma parada muito bacana para o jogo, eu já fiz um vídeo, né, falando que isso seria muito decente para o jogo, obviamente, na minha opinião, e realmente eu acho que vai ser muito bom, mano. Já tem um esquema de torneio aí da América do Sul, né, que seria organizado aí pela News Cup, eles fazem esses torneios aí muito bem organizados, inclusive, tem um suporte muito bacana e é de graça, mas enfim, não é todo mundo que conhece eles e não é todo mundo que tem tempo, sei lá, para jogar sempre no final de semana e tudo mais, e esse sistema de torneios aí no jogo seria uma coisa muito bacana, cara, muito mesmo, muito, muito mesmo. Iria facilitar muito, principalmente para o pessoal aqui da região da América do Sul, que não está incluído no negócio de torneios internacionais, como a LCS, que infelizmente ainda não tem suporte para a América do Sul, não me perguntem por quê, porque eu tenho certeza que a América do Sul seria uma grande representante lá nos campeonatos afora, não vou dizer que seria um dos melhores times, mas tenho certeza que irão ter grandes times aí para o nosso país ser representado, certo? Mas enfim, mano, esse negócio de torneio eu acho que seria muito bacana mesmo, você aí que quer jogar torneio com seus amigos, fazer um timinho na zoeira, vamos jogar o torneio, e é de graça, pelo que eu estou sabendo, ainda não lançou, mas pelo que eu sei, é só você lá se inscrever no torneio e tem aquela parada de ranking máximo para participar do torneio, certo? Então se você é ranking baixo ou não tem confiança em jogar torneios, não se preocupe que não vai ter gente muito acima do seu nível não, vai ter gente relativamente do mesmo nível que você, isso vai dar um equilíbrio nos torneios muito bacana, então certamente essa parada de torneio será um grande acréscimo aí no jogo, ok? E também será lançado nesse primeiro semestre do ano o negócio de party multiplataforma, ou seja, você vai conseguir fazer party, sabe a party lá que você entra, você convida um amigo e começa a jogar junto o ranqueado, ou sei lá, você vai conseguir fazer party com o pessoal do PS4 e do Xbox, mano, e isso vai ser muito bacana, muito mesmo, porque muita gente tem amigos do PS4, do Xbox e simplesmente não consegue jogar ranqueado, tem que tipo marcar um horário para os dois procurar a mesma hora e tentar achar a partida, rezava Maria e Deus Pai, né, porque não tem outro jeito, mano, simplesmente não tem outro jeito para quem é amigo de plataformas diferentes e querem jogar ranqueado, só partida privada, mas ranqueado não, e a graça do jogo é jogar ranqueado com os amigos, certo? Então isso seria uma coisa muito bacana, fora isso vai vir novas arenas e vai chegar outras coisas também, como o filtro de itens lá e tudo mais, mas acho que isso aí ainda é coisa secundária do jogo, acho que as principais atualizações que vão vir no Rocket League será o fim da temporada 5, que será nesse mês ainda, a chegada dos torneios dentro do jogo, que será em março ou abril, e também o negócio de party em multiplataforma, isso, essas três coisas, mano, vão ajudar demais, óbvio que a season acabar já faz parte do jogo, mas resetar os ranks é sempre bom, eu gosto de fazer MDX e, sei lá, essa season já tá um pouquinho demoradinha, mas tá de boa ainda, acho que tá no tempo certo, fora que as novas temporadas eles divulgaram que eu vou durar cerca de 3, 4 meses, então serão mais curtas, certo? Mas enfim, mano, teve um cara que veio falar comigo no privado, sobre a nova temporada e tudo mais, ele me perguntou o que eu acho das pessoas que tem conta Smurf, porque ele pegou uns caras Smurf lá, ele tava bem estressadão falando comigo, desabafando lá que tava jogando ranqueado, pegou o nego contra Smurf, e começou a xingar os caras lá falando comigo, certo? E ele me pediu minha opinião, sabe? E eu decidi falar isso em vídeo, acho mais interessante também divulgar essa minha opinião, certo? Óbvio que isso é minha opinião, então você não é obrigado a concordar, e comente embaixo também a sua opinião a respeito disso, certo? Cara, a respeito de conta Smurf, eu não acho que Smurf seja um negócio assim, caramba, mano, o cara tá prejudicando demais o jogo, eu acho assim que o cara tem que ter consciência que ele tá jogando na conta Smurf, ele vai sim prejudicar o rank de alguns players, por exemplo, ele vai lá upar uma conta que ele recém comprou, ele vai começar jogando contra pessoas do rank mais baixo, rank bronze, prata, e essas pessoas aí vão acabar perdendo o jogo, e isso acaba prejudicando, né, o jogo dessas pessoas. Mas eu acho que não é o fim do mundo, tá ligado? Acho que conta Smurf não é o fim do mundo. Só se o cara que é dono da conta, realmente for um baita de um babaca, e ficar perdendo de propósito pra upar de novo, aí perde pra upar, perde, sabe? Aí fica sempre naquela mesa, porque se você comprou uma conta nova, você tem direito a upar de novo, tá ligado? Aquela pessoa às vezes nem é Smurf, tem muita gente que julga uma pessoa que é Smurf, mas não é. Ela, sei lá, deu um problema na conta da Steam dela, acabou tendo que comprar outra, mas não comprou porque ela quis, comprou porque foi obrigada, entendeu? Mas enfim, acho que conta Smurf, depende do cara que tá usando a conta, chega a ser bem estressante sim. Tem muita gente que tem conta Smurf que é muito chato, mano. Ou seja, se a pessoa entra lá num rank, por exemplo, a pessoa Grand Champion, tá ligado? Ela chega lá no Champion, aí começa a perder alguns jogos de propósito, começa a zoar lá porque tá pouco se ferrando pro rank que é da conta Smurf. Eu acho que isso é realmente prejudicial ao jogo, mano. Aquela pessoa que compra uma conta nova pra upar pra Grand Champion, mas tipo, joga a sério mesmo, acaba se prejudicando, mas minimamente, sabe? Bem pouca coisa assim, o rank das outras pessoas. É uma coisa, acho que, passageira lá. Joga um jogo contra o pessoal que é bronze, pirata, ganha, mas depois não pega mais, entendeu? Então acho que isso não prejudica tanto. Eu, por exemplo, já caí com pessoas Smurf, já perdi sim de players Smurfs, que deu pra perceber, né, que era um rank muito mais alto que o meu, mas não foi o fim do mundo pra mim. Eu fiquei óbvio que, ah, não precisa disso, tá ligado? Mas eu acho que os players que ficam no mesmo rank de propósito pra querer ganhar e ficar zoando, esses sim que são os chatos. E principalmente aqueles que têm a conta upada, pagam pessoas pra upar a conta. Isso eu acho já o fim da picada, tá ligado? A pessoa que upa a conta não tá, digamos que tá sendo malandra, uma pessoa malandra. Ou seja, tem um cara que é GC, é Grand Champion, e ele sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, pagam outras pra uparem a conta. É sério, mano. Se você paga uma pessoa, seja de qual forma? Seja dinheiro de verdade, ou seja com itens, Rocket League, pra essa pessoa upar a sua conta, cara, sabe que isso não vai ajudar nada em você. Não vai ajudar literalmente em nada. Por quê? A pessoa vai upar a sua conta pra depois você jogar a ranqueada e você vai acabar perdendo, porque você não pertence àquele rank. E fala sério, mano, ganhar o rank por mérito é muito mais da hora do que você pagar alguém pra upar a sua conta. Como eu falei, essas pessoas que upam as contas fazem coisas erradas sim, mas elas são malandras, cara. Eu acho que a pessoa mais burra é aquela que paga pra outra upar, cara. É sério, eu acho que isso... Não sei, mano. Eu nunca pagaria alguém pra upar minha conta, mesmo se eu fosse um rank muito mais baixo do que eu tô agora. Óbvio que eu queria ser GC, eu queria ser top 100 lá e tudo mais, mas eu nunca iria pagar uma pessoa que seja top 1, enfim, pagar lá ela pra minha conta ficar no top 100, mano. Sendo que eu não vou merecer, entendeu? Acho que tem que ser por mérito o que a pessoa ganha. Mas enfim, né, cada um faz o que quer e eu sei que essas pessoas que pagam outras pra upar a sua conta, também acabam prejudicando o rank de outras. É como se fosse uma smurf, só que não é smurf, tá ligado? É tipo, você pagou pra pessoa upar, mas não é smurf, dela upa, sai da conta e nunca mais joga, você pagou, ela upou e GG, tá ligado? Então é isso, essa é a minha opinião mais ou menos sobre esse tipo de atitude. Eu acho que a pessoa que upa a conta é pior do que uma pessoa que joga em uma smurf pra querer upar a si mesmo, sabe? Tipo assim, como eu falei, eu já enfrentei muitos negos smurfs aí no Rocket League. Eu sei que eles acabam irritando muita gente, inclusive a mim, mas aqueles que jogam assim uma partida contra você e você perde, eles nunca mais vão te pegar em rank, porque eles já vão tá upando. Mas como eu falei, tem outros que ficam aí no mesmo rank de propósito pra zoar, eles começam a zoar nas partidas, não jogar sério, porque eles não ligam pro rank da conta smurf. Isso sim, acho que realmente é babaquice, tá ligado? Se for pra jogar na conta smurf, cara, joga ranqueado, mas joga sério, entendeu? Tipo, upa a sua conta e depois não cai de propósito, fica no rank que tá. Senão vai prejudicar ainda mais os outros players, né? Mas enfim, acho que é melhor ainda cada um ter sua conta, cada um upar por mérito, que isso deixa o jogo mais feliz e agradável e atrativo também, certo? Enfim, mano, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e também comente aí sua opinião que isso vai me deixar feliz, mano, porque eu gosto de ler a opinião de todo mundo. Como eu falei, você não é obrigado a concordar com a minha opinião, pode ser que eu esteja errado na sua visão, pode ser que eu esteja certo, mas enfim, mano, é isso. Se vemos no próximo vídeo, aquele abraço e não esquece também de comentar algum assunto aí pro próximo papo reto, beleza? Então é isso, mas aquele abraço, valeu e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!